Boa tarde, meninas. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus nos abençoe, nos guarda, que ele nos proteja sempre, né? Se esse vídeo aqui, se você gostar, vai lá, se inscreve, ativa o sininho e deixe seu comentário que nos ajuda bastante, tá bom, gente? E que Deus nos dê uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, né? Uma semana bem iluminada, abençoada, né? Que a gente precisa muito, né? Das bênçãos de Deus, da proteção, da luz de Deus, né, gente? Porque sem ele a gente não vai acanto algum mesmo. E eu quero também, né, deixar aqui registrado, né, que eu fui lá no Quatro Estações, sábado, que é o café, né? O segundo sábado é o café. Aí eu conheci três inscritas do meu canal, linda, maravilhosa. Uma pela voz, ela me reconheceu, né? Aí a gente conversou bastante, falou bastante, falou bastante, trocou bastante ideia, foi muito legal. As outras também a gente conversou muito, conversou muito sobre plantas, sobre essas mocinhas aqui, ó. Muito obrigada, obrigada mesmo, né? É, pessoas maravilhosas, pessoas maravilhosas. Muito, muito obrigado, viu, gente? Só Deus mesmo pra pagar vocês, né? É só ele mesmo. Eu não posso fazer nada. Só ele que pode pagar cada um de vocês. E obrigado, viu, meninas, que uma me conheceu pela voz. Eu falei, também nessa voz de mineira aqui, né, não tem jeito. Então, eu só tenho que agradecer a Deus, tá bom? E aqui, pessoal, eu vou dizer pra vocês vocês, o que que eu adquiri lá no Quatro Estações. É, essa catleia aqui, ela tá escrita assim, ó. Aqui, ó. Laélia purpurata diversas. Então, pode ser qualquer cor aqui, né? Eu queria uma vermelha, porque eu já tenho uma amarela com vermelho. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, as pontinhas da raiz, pode ser branca. Se for branca, vai ser maravilhoso. Já pensou uma catleia? Branca, alba, linda, né? Pode ser. Mas aqui ainda não dá pra ver nada. Eu tô chutando mesmo por causa das pontas aqui, ó, das raízes. Mas, o que vier aqui vai ser uma benção? Porque olha como que ela tá, olha. Ela tá bem gordinha aqui. Tá bem linda. A espata, gente, olha isso daqui, ó. Comprimento da minha mão, gente. Mas tá linda, linda, linda. Olha essa folha que maravilhosa, ó. Tá bem verdinha. As outras também, ó, tá bem verdinha. Olha isso daqui. Bem durinha, maravilhosa. É assim que eu gosto das folhas dela. E eu gosto muito de ver raízes. Essas assim, ó, eu vou deixar. Eu vou, quando ela florir, terminar a floração, eu vou replantar ela com vocês. Isso daqui, com certeza, era raízes lindas. Mas lá, fica, né? Assim, ó, naquelas grades. E é muito quente, elas acabam queimando, ó. Tá vendo? Mas a gente não pode cortar, porque olha só, bifurca raízes, né? E ela tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Então, se Deus quiser, eu vou replantar ela junto com vocês. Tá muito bonita, muito bonita mesmo. Eu adorei. Tinha várias floridas, mas, como essa daqui tá escrito diversas, eu quero ver o que que vai sair aqui. O que que Deus tem pra mim aqui, né? Porque, ó, é diversas. Então, vamos ver a cor que eu peguei lá, não é verdade? Mas a que vier, será muito bem-vinda, porque o vegetal dela tá maravilhoso, né? A planta em si tá maravilhosa, raízes perfeitas, olha. Três bifurcação aqui nesta raiz aqui, ó. Tá vendo? Raiz boa, a gente não pode cortar, né? Aqui também, ó. Então, tá muito bonita, ó. Muito bonita mesmo. Aqui, pessoal, eu vou dar uma paradinha pra me colocar o vídeo de um dos ganhadores da Coelogine Cristata, tá? O outro ainda não mandou. A hora que ele mandar, eu coloco. Aí, agora, a gente vai ver o vídeo que ele recebeu a Coelogine. Bom dia, pessoal. Esse aqui é a orquídea que eu ganhei no sorteio do canal da Dicas da Dona Maria. Chegou aqui, ó. Tá aqui, ó. A orquídea que eu ganhei no sorteio. Muito bem. Vocês viram o vídeo que ele recebeu direitinho lá, graças a Deus, né? Mas, tá tudo certo. A hora que o outro mandar, eu mando. Se ele não mandar, eu sei que ele recebeu o que ele me falou que recebeu. Aí, gente, olha isto. Meu Deus. Olha este Dendróbio Nobile. Ó. É um Dendróbio Nobile de versos, né? Mas, ele é branquinho. Ah, eu já vou tirar daqui. Aqui atrás, eu vou escrever Dendróbio Nobile branco, né? E aqui também, ó. A hora que a Catleia sair a cor dela, aí eu vou colocar a cor dela aqui. Gente, não é maravilhoso? Eu tava atrás do branco. Eu tava doida atrás do branco. Ó. Ele tem um labelo um pouquinho mais escuro do que o branco. É do jeito que tá aqui no celular, ó. Duas risquinhas vinho. E um... Bem perto do narizinho é verde. É nariz que eu falo que isso daqui é umas bonecas, né, gente? É mesmo. Não é à toa que é olho de boneca. Mas, é maravilhosa. As raizinhas dela também tá verdinha, mas é a mesma coisa, né? Fica encostado lá na grade. E eu procurei comprar uma que tivesse um broto bem bonito. Olha que bonito. Apesar que esse daqui, gente, olha só. Um broto só, que é a mãe, né? Ela deu oito flores. Quatro e quatro. Olha que lindas. Não, essa daqui é cinco. Nove flores, ó. Duas... Não, é quatro mesmo. Quatro flores lindas. Lindas, lindas, lindas. E um broto maravilhoso. Isso quer dizer que ano que vem, com certeza, esse daqui vai me dar e esse outro também vai, né? Porque... Dendróbio nobre. Onde ele floriu esse ano, ano que vem ele flora novamente. Talvez não aqui. Mas aqui, aqui. Então, ele tá lindo. Gente, e é branco. Eu tava doida atrás desse branco. Olha só o vento. Eu tava doida atrás desse branco. Ele é lindo. Ele é lindo, porque eu tenho vários, né? Mas o branco eu não tinha ainda. Esse daqui pode ser uma mistura de vinho com branco, não sei, né? Mas, com certeza, ele vai florir bem branquinho. E ele é branco. Mas não é bonito? Eu espero que ano que vem ele saia branco, né? Por causa dessas listras aqui, ó. Eu acho que não tem nada a ver. Eu espero que ano que vem ele saia bem branquinho, bem lindo, bem maravilhoso. Pessoal, eu também quero dizer aqui que amanhã eu vou colocar o composto do café, tá, gente? Eu vou fazer o composto do café amanhã, que tem muita gente pedindo, tá? E amanhã eu vou falar sobre o café, tá? Pra que que ele tá servindo aqui no meu cultivo, tá, gente? Porque a gente tem que falar, mas tem que falar o que que tá acontecendo. Porque já há um tempinho eu uso, vocês sabem? Então, eu tenho que falar o que que tá acontecendo comigo aqui, tá? Porque muita gente pergunta, como que as folhas das suas orquídeas ficam brilhando, né? Então, amanhã eu vou falar tudo sobre o que eu uso aqui, tá bom, gente? Então, olha só, que coisa mais linda, eu adorei. Se vocês quiserem adquirir, gente, ainda tem branco lá, mas eu não sei por quanto tempo, né? Não sei. Ah, tá, deixa eu falar o preço, ó. Esse daqui foi 15, 15 reais, tá, gente? Eu não achei caro, sinceramente, eu não achei caro. Por quê? Depois as flores acabam, vai ficar só esses dois aqui, aí muita gente vai falar, ah, mas não vale. Mas olha só, que bela floração. E eu vou cuidar dele igual eu cuidei daqueles meus três lá, o amarelo, o rosa e o vermelho. Vocês viram o tanto que ele floriu, né, gente? Então, vale a pena, vale a pena a gente investir, pra quem quer, né? E essa daqui eu paguei 25 reais, tá? 25 reais, ó. Mas vai sair uma bela floração aqui, se Deus quiser. E eu vou mostrar pra vocês. Aí, eu vou colocar aqui, ó, a data que eu adquiri, que eu não marquei nada ainda, ó. Eu vou marcar a data que eu adquiri, pra ver a evolução delas. Aqui também eu vou marcar. Tá bom? Então, foi um vídeo, assim, bem rápido, só pra me mostrar pra vocês o que que eu adquiri nesse sábado lá no Quatro Estações. Tá bom, pessoal? Fica com Deus. Um beijo muito grande. Até qualquer hora, se Deus quiser e Ele quer. Beijo!